Música 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 Pessoal assim ó, é pra lá que vai Beleza? Essa vibe é lá da Bahia, é uma batalha lá da Gama G, G, G Música 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 Oi, 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 oi Oi, 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 oi Isso é batalha da legis, mas balança mais não cai Isso é de lá que vem, ou É de lá que vai É batalha da legis, mas limpa pra carai Isso é de lá que vem, ou É de lá que vai Oii Oh, 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 oh! Isso é de caralho! Isso é de caralho! Isso é de caralho! Oh, 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 oh! Não é um extrato, eu vou passar no ato Esse MC aqui prazo, como vai segurar O índio que pede, não vai ter mais de mercado Já perdido nada a frente Não pesquisa o Google Maps Mas, criança Manigas, a batalha é que demonstrou que Essa é esperança, o hype não vai rolar foi tão enforrado Não vai ter strike, um dia o batalhado não tinha até o Mike E o que a gente tem, beleza tá tralhado, mas ainda assim, ele tá funcionando Ou seja, pega essa levada, o fúrido se deu é tudo e o fúrido se deu é nada Fala incorreto, ainda tem problema dentro de eletro, e aqui a palavra é o contrário Imagina a palavra, a pica e o alzário Vou falar a maior verdade, que a gente um bala lançou na sua cidade Mas vivo com sinceridade, não tem a mesma música do que eu, na minha mesma habilidade Hoje é o assunto, não sai com dor, por isso que eu faço mano, o meu cristal é com amor Como compositor, eu me compor, porque a cabeça nunca fez um bom jogador Agora, eu sou sucesso, né meu amigo, a menor dessa banda, ele está perdido O palco que Deus é muito, pode ir lá, mas eu sou em cima do palco, o coach não faltará Por isso que você não entende, na verdade não, agora você se acusa Falou com o Mavs, eu prefiro o Mavs, você está perdido, é o rolê de Hayabusa Já, quem joga, eu sou sempre ragusado, por isso que eu mato agora de fato Eu sou de São Paulo, adiado, já que você veio do Noitete, você ficou desvanteado Por isso que eu te quero, na verdade agora o verso é inteligente, interessante Eu sou um zagueiro que sempre derruba o seu abacrunch Yeah Vamo pra quem gostou das rimas de Estruti Vamo pra quem gostou das rimas de Estruti Vamo pra quem gostou das rimas de Estruti 3, 2, 1 1 a 0, tô aí, não certo? Nada tá perdido Manda avisar que tudo que foi Roupa Yeah Vem geral, vamo lá em cima, vem geral, vem geral, vem geral Vem com as duas mãos lá em cima, família Geral Vem geral E mais? Queinho Vem geral Quem é geral, quem é geral, quem é geral Vem geral Vem geral hores Vem geral Vem geral Toma, toma, toma Toma Toma, Toma Toma Tio Toma, 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 toma. Cris, carver! Viver o outro! Não tem aérea, 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 não tem aérea. Só foi, só foi, só foi, só foi, ó. Abre direitos de casa, que quantidade não é qualidade. Nego, hoje você vai morrer, pode crer que isso é de verdade. O meu sonho tá em jogo, o meu sonho tá na mesa, essa aqui é a viagem. Hoje isso eu não vou perder porque eu trouxe a força de vontade Maloneto eu faço a minha poesia Maroneto, maroneto vai morrer no pequeno dos cria Já que isso você não entende Na verdade eu vacilão Depois é a rua da sorte Curtindo como é o barão Já que isso você não entende O voceiro é frequente Você morre nessa praça Mas não foi inteligente Eu mudei a frequência Ou seja, eu sou frequente O balé da sorte, o Sprat se queira os seus dentes Eu não também não tô parado Não sou safado, colo em bailão Acho que fica de pular dançando Não pivote pra minha satisfação É ele pensar que não é de mim Só que hoje não ganha não Porque eu me mexo muito E vou tá parado no bailão E não sei Eu tô parado no caminho Mato pitadinho Não preciso de poder você Já sem escolher elementos Eu não entendi sozinho Tá pensando que só porque você é bonitinho Você vai ganhar de mim O seu estilo é até bacana pro baile Mas hoje mesmo é ruim Pelo amor de Deus Então deixa comigo Sei que você vai passar cola Pra ele já mata Ele é medo que tem pra rimar Só que a língua dele já enrola Se sua língua enrola Eu te falo novamente Vai passar cola Pra mim você é um passarinho Porque eu tampouco Tá numa ilimada a gaiola Só pode tirar dentes Ai meu mano Eu rimo nas frases Tito sua bunda Lá baraba lá funda E vou dar um rovela aí Não arrasa Eita porra Vamos lá Por ordem de rima Zona Leste Pra você com vontade Barulho quem gostou das imagens Jorados em 3, 2, 1 Beleu Boa, 2, 0, 7 Mas quanto mais Marulho pro estradinho Já vem Jorados em 3, 2, 1